E aí gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Llama e vamos lá, vamos começar essa playlist nessa nossa primeira parte de Git e GitHub, mas hoje a gente vai falar um pouco mais focado sobre o Git em si. A gente vai dar uma perspectiva um pouco mais funcional para o que é em si o Git, como que ele enxerga o nosso código por baixo dos panos e vamos aproveitar e a gente vai até falar um pouco sobre a documentação em si, oficial do Git. Vamos lá, eu estou aqui nesse site git-scm e para a gente ver uma documentação mais interessante é só ir aqui em Documentation e logo aqui em Book e é interessante porque ele parece que organiza tudo como se fosse de fato um e-book para a gente ter acesso, ler e ficar à vontade. O interessante é que a gente tem até aqui a tradução em português e fica de fato acessível a todo mundo que quiser esse tipo de conteúdo aqui. Bom, nessa aula a gente vai, assim, não tem como fugir, né, de uma explicação um pouco mais teórica. Cara, esses vídeos teóricos são os mais difíceis de fazer mas vamos lá, vamos falar um pouco, né, sobre como que o Git ele vai enxergar o nosso projeto por debaixo dos panos, né. Algumas pessoas tendem mais a ver o Git como uma quantidade de comandos que a gente vai jogando no Terminal. Então, vamos entender um pouco a ferramenta em si, né. E o interessante que, assim, é diferente do que muitas pessoas pensam o Git ele não trabalha em si com diferenças, né, ele trabalha com imagens. Como assim? Se você pegar alguns outros elementos que a gente tem por aí de versionamentos, né, eu não recomendo nenhum deles mas são alguns outros algumas outras ferramentas para mexer com versionamentos elas tratam de diferenças, né. Por exemplo, você tem um arquivo A que teve a sua diferença, né, para uma segunda versão e um arquivo C que teve essa diferença para a segunda versão. Isso daqui é a sua segunda versão do seu projeto, né. É o que as outras ferramentas vão entender. E assim sucessivamente se a gente tiver uma terceira versão com algum tipo de alteração em si e tudo mais. Beleza. O Git ele não trabalha desse jeito aqui, né. Olha só, em vez disso o Git trata seus dados mas como um conjunto de imagens de um sistema de arquivos em miniatura. Ou seja, o que isso daqui quer dizer? Quer dizer que o seu projeto em si ele é, assim, armazenado pelo Git, né, quer tenha a sua alteração ou quer não tenha. Dessa forma a gente chega na parte de versionamento propriamente dito do nosso projeto. Então, por exemplo, o arquivo A ele teve a sua alteração, o arquivo C ele teve a sua alteração e mesmo o B não tendo a sua alteração ele entra na sua segunda versão de projeto. Assim como entra na terceira, na quarta, na quinta e por aí vai, né. É de fato como se o Git tirasse uma foto do seu código e essas fotos fossem, assim, sendo as suas versões, né, como um todo. Eu vou até fazer uma analogia aqui. Se você já jogou esse joguinho aqui, né, o jogo do Crash, né, é como se o Git ele de fato chegasse e fizesse checkpoints para você. Então, caso você morra lá na frente, né, no jogo, você volta exatamente para esse mesmo ponto aqui, né. É assim que o Git vai mexer, é assim que o Git faz o controle do versionamento dele, né. Então, beleza. Não só isso aqui, né, como ele define para a gente toda a ideia de estados, né. Esse daqui são os três estados que a gente tem, que o Git monta para a gente, né. A gente tem o diretor que a gente está trabalhando, que é como se fosse um estágio na nossa própria máquina, né, nas nossas próprias edições em si. Uma parte aqui que a gente chama de staging, que é quando a gente fala o seguinte, olha, Git, a gente acabou de fazer a nossa alteração, toma essa alteração aqui, guarda ela, porque eu vou querer armazenar ela para os meus próximos estágios, né. E essa parte aqui, olha, que é como se fosse uma espécie de banco de dados própria do Git, né, em que a gente pega as nossas diferenças que a gente falou que a gente quer armazenar e a gente fala o seguinte, olha, Git, pega tudo, pode guardar, daqui para frente eu quero continuar trabalhando. Então, é aqui que a gente coloca os nossos checkpoints, né. Eu tenho aqui, olha, uma certa ilustração do que a gente está fazendo e deixa eu mostrar um pouco mais sobre o que é esse ponto Git directory aqui, né, onde que o Git armazena os nossos dados, né, do nosso projeto. Olha só, eu estou aqui, olha, no versicode, né, num diretório totalmente vazio, tanto que se eu chegar aqui, olha, e fazer um ls, eu não tenho nada. Se eu chegar aqui, olha, ls traçoar, para ver os arquivos que estão ocultos, né, eu também não tenho nada. Mas na hora em que eu faço um git init, o que aconteceu? Olha, vamos ler. Inicializando um repositório do Git vazio aqui no lugar onde que eu estou. E olha esse ponto git aqui, olha. Desse modo, se eu fizer um ls traçoar, olha, agora eu tenho, né, em diferença com o anterior, um diretório ponto git. Eu posso entrar nele, eu posso brincar tranquilamente nele, né, deixa eu entrar aqui, ponto git. Olha, eu estou dentro dessa minha pasta ponto git. É aqui que ele vai fazer todos os armazenamentos, tudo que a gente vai precisar, né. Posso até entrar aqui, olha, no nautilhos, né, para mostrar que isto aqui, de fato, é um diretório, né, esse ponto git aqui, existente no nosso projeto, né. Tem pessoas que nunca viram isso daqui, né. Então, assim, olha, já estou apresentando, é assim, né, como que o git, ele mexe com o nosso projeto, tem até aqui as suas branches aqui, né. Então, beleza. Ok, vamos sair daqui, eu vou deixar esse ponto git já aqui, né, não vamos mexer ainda em código, eu quero voltar para cá e quero mostrar um pouco de como que o git vai trabalhar com os nossos arquivos. A gente está trabalhando, né, a gente vai pegar um certo arquivo e vai ficar brincando aqui com ele. Vai ter um momento em que a gente vai chegar, vai fazer tantas alterações aqui e a gente vai mandar para o nosso ambiente de staging, né, que, assim, a gente pode traduzir isso aqui como um ambiente de preparo. Eu estou preparando as minhas alterações para serem gravadas. E depois desse ambiente de preparo, a gente vai lá e coloca naquele diretório para o git armazenar o nosso arquivo que foi feito. E isso aqui é interessante, porque se a gente continuar a fazer as nossas alterações, né, deixa eu criar aqui, olha, outros dois arquivos, sendo que eu vou chamar esse arquivo aqui, olha, de arquivo B e esse arquivo aqui, vamos chamar ele de 2, né, esse arquivo aqui sendo uma alteração daquele arquivo que a gente já tem aqui armazenado o nosso git, né, a gente vai fazer o seguinte, ele entra no mesmo fluxo. Esses dois arquivos vão para a nossa área de staging, né, de preparo, e após isso, a gente não tem uma sobreposição. Isso daqui, olha, não vai acontecer. ele não vai sobrepor os projetos que a gente já tinha. A gente vai, em vez disso, né, a partir do controle de fluxo do git em si, fazer um outro ambiente aqui para versionamento e a gente vai colocar esses outros dois arquivos aqui dentro, né. É assim que o git em si ele trabalha. Se a gente tiver, né, vamos colocar aqui, olha, uma alteração desse arquivo aqui para um arquivo 3, por exemplo, deixa eu colocar aqui, 3, o que o git vai fazer agora, né, o que ele vai, como que a gente vai brincar depois que a gente fizer a nossa alteração, passar para staging e passar para cá, né. Ele vai criar também toda essa ideia num novo versionamento, mas ele vai pegar aquilo que a gente já tinha, né, no nosso projeto anterior, perdão, na nossa versão anterior. então, nota que vão ser sobreposições, são imagens, essas são as imagens que o git vai trabalhar, né. Aí, beleza, Rafa, você está falando dessa parte toda aí, né, conceitual, mas é o seguinte, na hora em que você chega e vê as alterações que o git vai fazendo, por exemplo, do arquivo A para o arquivo B, né, perdão, do arquivo A para o arquivo A1, o git também mexe nessa parte aqui, não mexe? Ou seja, ele mexe nas alterações que a gente vai fazendo, não é? Sim, ele mexe. E é exatamente nessa parte aqui, olha, de como que a gente vai fazendo o gravamento das nossas alterações que a gente vai ter outra ideia, né, de todos os estágios que as gravações vão passando. A gente vai mexer nisso aqui na próxima aula, a gente vai falar passo a passo, né, com exemplos agora de código sobre esses quatro estágios aqui, né, que a gente fala que é o ciclo de vida dos estados dos nossos arquivos, né, e lá a gente vai falar um pouco mais específico a respeito disso aqui. Bom, gente, eu queria trazer mais essa ideia, né, de como que o git trabalha, de como que o git ele enxerga os nossos projetos, né, toda a ideia das imagens que o git vai fazendo e também a ideia desse nosso diretor que a gente tem lá dentro do nosso projeto. Gente, por hora vai ser só isso daqui, né, eu espero que não tenha ficado tão maçante assim, mas na próxima aula a gente vai começar o nosso projetinho, a gente vai começar as nossas discussões e muito obrigado.